Título 2, Direitos e Deveres das Pessoas da Libertadora. Vamos comparar com a Constituição Federal de 88. Os direitos e deveres individuais dão mais liberdade para o cidadão, inclusive o direito de possuir e portar armas para defender a família, para defender o cidadão. Mais trabalho, mais liberdade no trabalho, mais iniciativa, mais liberdade econômica. O artigo 5 traz muitos direitos para o cidadão, mas mais importante, coloca o cidadão como um fator importante para desenvolver o país. Na Constituição Federal atual, você tem muitos artigos incisos valorizando sindicatos, valorizando associações e ainda mais, tirando a liberdade do indivíduo. Na Libertadora é dividido entre direitos do cidadão e garantias fundamentais, que é o artigo 9, que fala de abas corpus e abas data. E os direitos políticos é bem melhor na Libertadora, porque o partido político não pode receber verba e fundo eleitoral. No artigo 16, inciso 1º, e no artigo 5º, candidatura independente é possível, isso é muito bom para o nosso sistema eleitoral.